Olha, encerram-se nesta sexta-feira, 1º de dezembro, as inscrições para o terceiro festival Um Banquinho, Uma Canção. O evento é promovido pela Secretaria de Estado da Cultura. A repórter Jéssica Cruz traz mais informações. Esta é a terceira edição do festival Um Banquinho, Uma Canção. Um evento organizado pela Secretaria de Estado da Cultura, que irá iniciar em janeiro. Mas as inscrições já começaram para os músicos que querem concorrer e seguem até a próxima sexta-feira. Eu estou aqui com o superintendente da Secult, Irineu Fontes, que vai dar mais detalhes sobre o concurso. Na verdade, as inscrições foram prorrogadas. Exato. Teve um problema no nosso site e, como todas as inscrições estão sendo feitas pelo site, atrapalhou alguns concorrentes. E aí a gente teve que prorrogar até a sexta-feira. É um festival voltado para o músico da noite, um festival onde a gente tenta valorizar e mostrar a qualidade do músico que toca nos bares, toca em restaurantes, toca em cerimônias, em eventos, casamentos, formaturas. E tentando levar esse artista para sair do anonimato. Porque muitas vezes ele acaba de tocar no bar três, quatro horas e as pessoas não sabem o nome deles. Então o festival é voltado para esse, é um festival direcionado para esse artista da noite. E um artista que vai receber, de qualquer forma, seu cachê, ele não perde absolutamente nada em participar. Ele tem que participar com três músicas. Uma música que seja nacional, que ele cante e o pessoal goste nacionalmente, no lugar que ele toca. Uma música que ele deveria ter, que era uma música do artista sergipano consagrado, músicas já gravadas, que aí vai de Chico Queiroga, Antônio Rogério, até Neofanto, se eles quiserem, pode levar, não tem problema nenhum. E uma música inédita, que pode ser dele, como compositor, ou de qualquer outro compositor sergipano. Os bares e restaurantes também podem se inscrever? Pode sim, está lá aberto o nosso edital também para os bares. O primeiro eliminatório vai ser em Laranjeiras, dentro do Encontro Cultural de Laranjeiras, na quinta-feira do Encontro Cultural, e no clube da cidade, onde tem um restaurante. Porque o espaço das apresentações é sempre também dentro de restaurantes, ou bares, que sejam dentro do métier de cada artista que é concorrente. Só para a gente lembrar, as inscrições no site da Secult? No site da Secult. Se tiver algum problema, vai na Secretaria da Cultura, ali na Rua Vila Cristina, no lado do Batistão, e aí os técnicos estão lá para ajudá-lo a fazer sua inscrição. Muito obrigada, Irineu. Seguimos do estúdio. É isso aí.